Seguinte galera, esse vídeo é para estar trazendo aí o download do arquivo de compatibilidade que você vai estar ativando juntamente com o pack de bitrens e rodotrens do JR Works para estar utilizando aí no mapa EAA, beleza? Então peço a vocês que assistam o vídeo com atenção aí, não fica pulando o vídeo, assiste certinho aí para você não fazer errado e depois não vim aí comentar falando que não está funcionando, hein? Então testei aqui, fiquei praticamente quase duas horas jogando aqui, fiz umas quatro, cinco viagens no jogo com o pack de reboque, com as cargas, está tudo funcionando belezinha, então assista o vídeo com atenção para que não fique nenhuma dúvida, valeu? Então Rise Game, valeu, fui, fiquem com o vídeo e tamo junto! E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para estar apresentando agora, trazendo aí, melhor dizendo, né? O arquivo de compatibilidade para que os packs de reboque, rodotrens e bitrens do JR Works funcione no mapa EAA, a questão das cargas nas empresas, tá? Então vamos lá, o mapa EAA galera, está na versão 5.0.2, tranquilo, o Eurotruck está na versão 1.32.3.14S, é a minha versão aqui que está o jogo, tá? Então é o seguinte, vamos entrar aqui no gerente de mods, beleza, estamos aqui no gerente de mods, como vocês podem ver, eu estou aqui com o mapa ativado aqui, né? A base, o arquivo mapa 5.0.2 que foi atualizado e o pack de bitrens e rodotrens lá do mapa EAA que também foi atualizado, tá? Então vamos lá, é sobre o pack de reboque do JR Works, beleza? Se você já tem o pack de bitrens, a única coisa que você vai baixar é o arquivo de compatibilidade, tá? Se você não conhece o pack, vai jogar com o pack a primeira vez aí no mapa EAA, está vindo no canal hoje, está baixando aí porque viu aí que o pack está funcionando o mapa EAA, você tem que baixar o pack de reboque e a compatibilidade, tranquilo? A ativação é essa aqui, ó, pack, compatibilidade acima do pack, beleza galera? Outra coisa, é... Eu estou utilizando aqui outros packs de reboque que eu vou estar mostrando lá dentro do jogo, ativei eles aqui justamente para vocês verem que não tem erro, não tem bug, não tem incompatibilidade entre os mods, está tudo funcionando, belezinha Então vamos lá, estou também com o mod que retira a Europa, tá? Do jogo, está aqui, o mod que retira a Europa, está aqui também Eu vou estar deixando o link na descrição, estou usando esse pack de tráfego brasileiro do JZCAT aqui, vou estar deixando o link na descrição também aí para a galera que quiser baixar Lembrando o seguinte, é... o pack de bitrens, ele vai ser direcionado o download para o vídeo que eu fiz explicando como que usa o pack, tá? O link vai estar lá para você baixar o reboque E o link da compatibilidade vai estar aí na descrição aí, é só você baixar aí, caso você for jogar no mapa EAA, tem que usar os dois arquivos, beleza galera? Então vamos dar um carregar jogo aqui, lá dentro do jogo a gente mostra aí as cargas nas empresas, como que está Então vamos continuar o jogo aqui, já que a gente volta Beleza, carregou o jogo Assista o vídeo com atenção galera, para não dar erro, hein? Para não bugar aí seu jogo Então vamos lá, é... eu já estou aqui com o caminhão, com a Scania, já estou com o reboque ali, comprado O pack de reboque que a gente está falando aqui é esse aqui, ó JR Works, tranquilo, é um pack de bitrens e rodotrens aí que a gente gravou tem uma semana, duas mais ou menos no canal aí Só que ele saiu antes do mapa EAA ser atualizado, então ele não estava funcionando na questão das cargas no mapa, agora está funcionando de boa Outros mods que eu estou utilizando, o pack de reboques lá do mapa EAA, que foi liberado juntamente com o mapa Bitrens e rodotrens e baús, guerra O pack de reboques da Simmel aqui dos tanques que vem junto aqui na guerra aqui, ó Tá, é o mesmo pack, quando você baixa lá aparece as cargas guerra Que é os granel aqui, os tanques e tal E os tanques rodotrens e cromados, esse tanque Simmel duplo aqui e o cromado Outros reboques que eu estou LP mods, que é o pack de baú com skins E a cegonheira e o pack do TS mod que vem o baú Cider, dois eixos, três eixos e tem esse baú Esse baúzão aqui que é personalizável, tá, quando você configura lá ele é, tem várias skins e tal Vou estar deixando o link desses outros mods aí também para vocês baixarem JR Works que é a questão do vídeo Então você baixou o pack Tá, baixou a compatibilidade Ativou tudo certinho, você veio aqui e comprou seu reboque Tá com seu reboque comprado Você vai querer carregar ele, né, para você fazer suas viagens Você vai ver mercado de trabalho Mercado de carga E olha aí, ó, o tanto de carga que tem Ó, no mapa, ó, Uberlândia, Uberlândia A Nanindewa para Belém Marília para Marília ali dentro da própria cidade Porto Velho dentro da própria cidade também Tem muita carga, galera Olha aí, ó, Florianópolis, São José Rondonópolis Para Rondonópolis também, rodando dentro da própria cidade ali Tem muita carga, velho Lembrando o seguinte, se você tiver com a granel tampa alta Aparece a luna, se você não tiver, não aparece Beleza, galera? Tem as opções aqui, ó A carga de soja sempre vai vir lonada, tá, galera? E aqui, ó, por exemplo, de Dom Elisiel para Imperatriz De Uberlândia para Uberaba, aí, ó Carga de soja Rio Claro, Jundiaí, carga de soja Madeira serrada alta, lonada De Lages para Joaçaba Aqui embaixo, aqui, ó Então tá funcionando redondinho, galera, tá vendo? Eu não tenho tantas cidades liberadas no mapa Mas a maioria das cidades que eu clico Tem carga também, ó Tá vendo aí, ó? Eu, no caso, tô aqui em Macapá Olha em Macapá quantas que tem, ó Macapá também tá cheio de carga, mano Aí, ó Tá top, hein? Quer ver? Vamos fazer um teste aqui, ó Vamos ir pra Recife Pegar lá em Recife, hein? Pegar de Recife pra Patos ali, ó Pra vocês verem Vou mandar um goto aqui pra Recife Vou deixar também o tutorial da câmera zero e do console Que é esse meio que a gente utiliza aí pra fazer as viagens rápidas aí com comando, tá? Vou deixar o tutorial que vai direcionar lá pro canal do Pequeno Gamer Ele fez um tutorial completo aí de ativação e configuração da câmera zero e do console Então, vamos ver aqui, vamos descer aqui mesmo nessa beirada aqui Então, estamos aqui, né? Vamos ver aqui, Recife Estamos em Recife Então, vamos ver aqui o que que tem de carga pra Nuez Recife Vamos pegar aqui na LKW, Recife pra Patos Vamos pegar essa aqui Eita, eu tô com a carga pendente ali Deixa eu cancelar aqui Deixa eu cancelar o trabalho atual, galera Esqueci, eu tava testando o jogo Cancelar o trabalho atual Eita, começou a chover, hein, migão? Vamos pegar ali então de... Vamos ver se ainda vai tá Tá lá, ó Recife pra Patos Colocar o mapa aqui, né? É pra trás Vamos entornar a rotatória ali Olha o tráfico BR que eu tô usando aí, ó Aparecendo tráfico aí, ó tem um zuninho, tem um zunos, só que eles estão sem escada né velho, que se colocassem esses zunos, ah os ônibus ó os busão aí ó BR golzinho ali ó ainda vou gravar com a spec mas eu vou deixar aí na descrição do vídeo aí o link pra galera que quiser utilizá-lo chegando ali a gente vai carregar na LKW chegou na empresa, mercado de carga né, já que você vai estar com reboque próprio, você vem aqui pegar trabalho, tá lá o lugar de carga desligou o caminhão, apertou enter aí ó olha aí ó carga carregada, tá vendo aí galera, tá top, tá funcionando filé lembrando aí, a galera que já tem o pack de reboque não precisa de baixar de novo, baixa só arquivo de compatibilidade beleza? a galera que não conhece o pack for baixar, baixa o pack de reboques e baixa o arquivo de compatibilidade lembrando que o pack de o pack de reboque o download vai estar direcionado pro vídeo que eu fiz onde eu mostro tudo sobre esse pack de reboque cara o funcionamento dele, como que você ativa tudo certinho lá no jogo, tá bom? então é isso aí galera espero que tenha ficado claro pra vocês os outros mods que eu estou utilizando eu vou estar deixando na descrição eu vou fazer o seguinte eu vou voltar aqui ó no perfil vou explicar de novo vamos lá jogo o meu jogo está na 1.32.3.14s beleza galera? meu jogo está nessa versão é... jogo original Steam de volta aqui no gerenciador o mapa mapa é a base 5.0 mapa é a arquivo mapa está na versão 5.0.2 que foi atualizado e aqui em cima está ó o pack de bitrem aqui ó e a compatibilidade então vamos lá pra quem já tem o pack de bitrem pra quem já tem o pack só baixa a compatibilidade pra quem não tem o pack e quer usar o pack de reboque no mapa é a use a compatibilidade lembrando que isso aqui você só ativa se você for usar no mapa é a beleza galera? e eu também estou usando o mod que retira a Europa vou estar deixando o link na descrição todos os mods que eu mostrei nesse vídeo vão estar na descrição aí tá galera? tudo o link lá do canal do mapa é a pra você baixar o mapa o pack de bitrems e rodotrens do mapa o pack de carros BR pro tráfego vai estar aí também beleza? e o pack de reboques e a compatibilidade e os packs de roda tudo na descrição do vídeo então é isso aí espero que tenha ficado claro pra vocês espero que vocês aproveitem agora o mod aí no mapa acho que tinha muita gente querendo né pelo menos lá no vídeo lá tem um monte de comentário sobre isso agradecer ao JR Works aí mais uma vez né pela presteza e a confiança no canal aí ter mandado o arquivo pra gente tá testando tudo certinho tá liberando aí pra vocês então se você curtir deixa um like se inscreve no canal se você não for inscrito Rise Game valeu fui